Fala rapaziada, eu sou o Kili, bora assistir aqui um vídeo do Conheça Arnold e se preparem que hoje a gente vai aprender o que é pior uma picada de mil formigas ou de mil mosquitos já fala aí, qual que vocês acham que é pior? e agora, vamos ver isso, é lógico, testando no Arnold porque como ele é um desenho animado, a gente não tem problema em fazer ele sofrer um pouco pelo bem do nosso conhecimento então já deixa o like, se inscreve aí no canal e bora pro vídeo oiá opa tá fazendo um safári, que isso? o maior mosquito do planeta, com envergadura de 12 centímetros que? não tenha medo, seu trouxa, ele não precisa do seu sangue mosquito de 12 centímetros? tá maluco nossa, picar de formiga é ruim, hein? eita você sabia que a saliva do mosquito contém enzimas para anestesiar a vítima e beber seu sangue discretamente? ai, por isso que ele não sente, né, bizarro cara, por que que o bicho se alimenta de sangue, velho? deixa esse nojento, bicho ah meu Deus e já vem colando, não sei, né nossa, bicho chato é pernilão, né nossa, bicho chato é pernilão, né mas mesmo mil mosquitos não podem sugar todo o seu sangue serão necessários um milhão e cem mil insetos famintos nossa oh não, Arnold você perturbou a colônia de formigas bala quando ela morde, forma-se uma queimadora na pele as formigas vermelhas a contato direto com o fogo de uma picada dela nossa senhora chega a doer os ferram gigantescos ai nossa, que horrível nossa senhora um dia e meio tá maluco nossa, que horrível os bichinhos tão pequenos, né ah, e eles fazem aquelas lubas com um monte de formiga eu já vi esse troço ai, tá maluco ou, esqueci completamente os mosquitos carregam doenças de animais doentes como malária, dengue e zico são responsáveis por um milhão de mortes todos os anos portanto, apenas um mosquito pode matá-lo caramba, que bizarro, né um bicho tão pequeno, olha um bichinho tão pequenininho que a gente vê passando assim a gente só pisa em cima e mata agora você vê que o bicho pode ser muito pior do que parece, velho é por isso que eu já vi gente falando que, tipo o maior perigo de você sobreviver numa selva, por exemplo não é, tipo, uma onça um leão um tigre é lógico que esses bichos são perigosos porque eles conseguem te matar e não dá e pula eles arrancam seu braço fora se eles quiserem mas o maior perigo não é nem esses bichos porque normalmente esses animais grandes eles não querem entrar em contato com você a carne humana não é algo que eles gostam de comer, tá ligado? pra eles ir atrás de você e querer te matar só de te ver, assim então o maior perigo não é esses bichos grandes na verdade são os insetos que é uns bichinhos pequenininhos e vem um monte de uma vez só então você fica levando picada de mosquito o dia todo um monte de formiga picando seu pé nossa, deve ser ruim demais você tá louco mas me fala aqui agora nos comentários o que você faria se você visse um exército de formiga ou de mosquito vindo na sua direção prestes a te encher de picada fala aí o que você faria se você visse essa cena eu acho que eu tentaria, sei lá pular dentro de algum lugar com água porque eu acho que as formigas, os penilongos não vão entrar na água pra te picar então eu acho que pular na água seria um bom jeito de se safar dessa situação mas aproveita agora pra clicar um dos vídeos aparecendo aqui do lado clica aí que você já vai pro pro assistir várias vezes aqui no canal junto comigo e o vídeo de baixo é uma animação lá do meu outro canal se você quiser conferir também clica aí que você já vai direto pra lá e eu também espero te ver no próximo vídeo e tchau